amarilhes ou açucena ou flor da imperatriz, sim, é assim como é conhecida esses outros nomezinhos, o amarilhes, essa planta maravilhosa, ela é com flores graúdas, é uma planta herbácea, bulbosa e perene. Eu sou a jardinista Flávia Kremer e nesse episódio vou falar um pouco sobre essa planta tão cobiçada, gente. Eu confesso que sou super apaixonada por essa flor porque ela é graúda, ela é farta e ela é assim, escandalosamente linda. Eu acho ela linda. E você, gosta da açucena? Assim, em algumas regiões ela é conhecida, em outras é flor da imperatriz, e em outras regiões, amarilhes, né? Vou falar então um pouquinho sobre ela. O clima, ela é de clima equatorial, tropical e subtropical, né? Então, a origem é da América Central, América do Norte e também América do Sul, como aqui nós estamos, não é mesmo? A altura do amarilhes não ultrapassa é mais ou menos, aproximadamente uns 80 centímetros, tá? A luminosidade. Você pode ter o seu amarilhes a pleno sol e a meia sombra. Vale lembrar que meia sombra é um período do dia de sol e um período de sombra, que eu elejo o melhor período de sombra seria o da tarde para não danificar muito ela, não é mesmo? Certo? Bom, ela tem uma variedade incrível de cores. Gente, é impressionante. Tem a vermelha, tem a laranja, tem branca, tem rosa, tem mesclada rosa com branco, né? Tem branco com vermelho. É assim, incrível. E assim, tem umas cores mais raras, por exemplo, né? Que além dessas que eu já citei, ela tem umas raras, tipo assim, ó, eu até vou dar uma coladinha que eu nunca vi aqui. Ela tem assim, na cor verde, vinho e salmão. Você já avistou essas cores aí na sua região, na sua cidade? Eu aqui nunca vi dessas três cores mais raras, dessa cor verde, a vinho e a salmão. Diz aqui embaixo para mim nos comentários. Primeiro, se você já adquiriu ou se você já tem um amarilhos, qual a cor que você tem e qual a cor que você mais ama nessa vida? Eu gosto, vou te dizer de todas que eu já tive aqui, as mais comuns, né? Entre a vermelha, a laranja, a rosa e a branca e a mescladinha. Ah, existe uma flor dobrada, essa aqui é uma flor simples, né? Existe também uma flor bem dobrada, muito bonita. Mas eu confesso que para mim já basta essa aqui de flor simples, tá bem? Essa acolhagem dela, eu vou pegar uma aqui que só tem folhas, ó. Essa aqui, eu vou confessar para você, é do ano passado e eu não cortei as folhas. Você pode cortar assim que a flor murcha, fica feia, né? Pode cortar ou não. Eu preferi deixar, né? Só cortei uma feia aqui assim e deixei as folhas. Ainda não despontou o botão, ó. Não, a haste que dá o botão, né? Essa aqui é do ano passado. Eu estou aguardando aqui, né? Que ela venha nos dar uma alegria. Mas as folhas dela é assim, ó, é carnó... Assim, ó, bem carnuda, né? Ela é serosa também, olha. Tá, ela assim... e surge assim, rente ao bulbo, né? Toda ela, amarilhas, é feita através do bulbo, né? O bulbo, eu vou explicar, o bulbo é um órgão, né? De reserva, né? Ele guarda a energia da planta. E até, eu vou te dizer assim, ó, você pode assim... Por exemplo, agora nós estamos na primavera. Apareceu essas aqui com flores, certo? Essa aqui é do ano passado, ainda não me deu essa alegria. Mas aí, quando... É primavera. Aí, quando chegar o novo, assim, quando acabar toda essa... É no outono. Acaba toda essa lindeza, assim, né? Essas maravilhas que elas vão dando até, assim, primavera e verão. Lá no outono e no inverno, ela entra em dormência. Absoluto. Aí é que tu pode podar. Ou não. Eu acho que podar incentiva a florada. E eu não fiz isso. Olha o que aconteceu. Tá atrasada, não deu flor, né? Então, é melhor dar uma podada. Por quê? Lá no outono e no inverno, ela entra em dormência para que surja uma nova florada, né? Para que venha nova florada lá para o início da primavera. Foi o que aconteceu com essas aqui. E tem uma curiosidade muito legal, assim, que é mesmo antes das folhas... Olha, mesmo antes das folhas... Isso aqui não tem folha, ó. Ó, não tem folha. Esta aqui, por exemplo, está até mostrando uma folhinha aqui. Ó, é muito incrível. Antes das folhas, as flores surgem, né? Elas surgem de uma forma tão rápida, mas tão rápida. Isso aqui chegou a semana passada. Tudo em botão, que nem esta, tá? E elas vão abrindo, assim, de uma forma tão rápida, espetacular, assim, que impressiona a gente, sabe? A gente fica impressionada. Nossa, mas quantas flores! Porque cada haste, cada haste, nesses botões aqui, olha só, gente. Dá de quatro a umas sete flores. Aqui tem... Vai abrir uma quinta aqui dentro. Vai abrir uma quinta. Olha só, essa outra aqui também. Olha. Tem três hastes com bulbo de flores, né? E sem folha. Totalmente sem folha. Depois que as flores vão caindo, vem a folha. É uma incrível, assim, super incrível, né? Bem legal. Bom, agora nós vamos falar de um item muito, muito importante, que é a irrigação. A irrigação, ela prefere ficar em solos mais secos do que molhados. Então, eu vou te dar um segredinho. O dedo. O dedo é a melhor coisa que você pode ter como um termômetro, né? A gente vai molhar mais ou menos, né? Botou o dedo, tá molhado? Não molha. Inclusive, espera mais três dias. Tipo suculenta. Sabe que suculenta vai pouca água? Toda plantinha de bulbo também vai pouca água, certo? Bem, então assim, você pode, por exemplo, para não ter erro nessa irrigação, é ideal plantar, tanto no solo quanto num vaso, né? É fazer uma boa drenagem, né? Aquelas camadinhas certinhas de britinha, a areia, a terra. A terra enriquecida com matéria orgânica, mas pode misturar com a areia de construção. Por quê? Porque vai dar mais facilidade dessa água descer vaso abaixo. Para que essa planta ganhe uma umidade X suficiente, escorre totalmente o excesso para que ela receba aquela pequena quantidade que é necessária para ela poder crescer, se desenvolver numa boa, tá? Mas eu vou te dizer que uma vez por semana eu coloco assim algo pouquinho, no entorno, espero depois de uma semana, boto o dedo, ainda vejo se está úmido, se não está, entendeu? Por quê? Porque normalmente quando se vem assim vazinho, tu gosta de levar ou de presente, né? Ou levar para casa, né? Que é ideal, em vaso, levar para dentro de casa, harmonizar, deixar com aquela energia boa, gostosa, não é mesmo? Com flor alegre, né? Troca todas as energias. Agora, você também pode utilizar em floreiras, pode utilizar em jardim, em canteiros, fazendo desenhos, assim, manchas bem bonitas, né? Ou então em cantos. Ah, e tem outra ideia, na borda da grade, gente na grade, assim, né? No muro, é muito lindo, é muito, muito, muito espetacular mesmo, né? Quando todas dão flores. E a multiplicação do amarilhos é a partir do bulbo, do próprio bulbo, né? Vamos supor aqui, ó, ela tem essa batatona aqui, que é o bulbo, né? E quando ela entra em dormência, ela também pode engordar ali, né? O próprio bulbo, ele se multiplica. Então, você pode dividir esse bulbo. Parecido com esse aspecto, assim, desse botão, o bulbo também faz isso, ele fica engordando ao redor dele mesmo, sabe? Esse aspecto, assim, é que vai se transformando o bulbo, tá? Então, é isso, dá pra você dividir, né? Ou fazer por semente, né? Eu acho muito mais difícil esse processo, mas quem tem essa habilidade, pode também conseguir fazer mudas a partir de semente, sim. Tá bem? Bom, se você ficou com alguma dúvida, por favor, pergunte, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Não se esqueça de dizer se você tem um amarilis aí, qual a cor você tem e qual a cor da sua preferência, certo? Eu vou adorar saber, tá? Agora, deixa eu te falar. Eu vou te dizer que eu tenho dois cursos prontinhos e os links estão aqui embaixo, né? Na descrição desse vídeo. Quando você abre o vídeo, tem uma descriçãozinha ali, você lê toda a descrição. Embaixo da descrição, nós colocamos dois links, que são dois cursos. Cada curso, por exemplo, tem um e-book gratuito pra você ficar experto no assunto, certo? Então, vamos lá. O primeiro curso é assim, ó, Descomplicando o Jardinismo. Que, se você quer fazer o seu próprio jardim, ou quem sabe ganhar um dinheirinho fazendo o que você mais ama, assim, que nem eu, né? Eu amo fazer jardins, tá? E tem um e-book gratuito, né? Como você pode cuidar de suas plantas e flores nas quatro estações do ano. E esse e-book está à venda no mercado. Mas você adquirindo o nosso curso, Descomplicando o Jardinismo, ele sai gratuito pra você. E no outro curso, que também tem o link aqui embaixo, como você pode cuidar melhor de suas plantas dentro de casa, dentro do escritório. Ele é totalmente explicativo. Ele te ensina, se tu não sabe como cuidar das plantas, tu nunca mais vai perder as suas plantas, certo? E também tem o e-book de graça. Ali pra você complementar, né, a sua expertise em plantas e flores. Ali eu te ensino, por exemplo, a nunca mais perder na hora de plantar. Porque muitas vezes, na hora de plantar, você perde a planta. Então, eu ensino passo a passo nesse e-book. Aproveite, ele é gratuito, certo? Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um like, que ajuda muito o canal aqui, né? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Obrigado.